Para estimular o empreendedorismo e mostrar a jovens um meio para que possam gerar a própria renda e tirar sonhos do papel, surgiu o programa Brasil Mais Empreendedora, iniciativa da CONAGE, Confederação Nacional do Jovem Empresário, realizado pelo NERJ, Núcleo do Empreendedor Jovem da Associação Empresarial de Pato Branco. A formatura aconteceu no auditório da Delegacia da Mulher em Pato Branco. Aline Paula Asman foi coordenadora do projeto pelo NERJ, destacando a oportunidade para os jovens empreendedores que participaram da iniciativa. Nós temos um caso de um dos alunos que não tinha nem mesmo um negócio definido e agora ele tem uma empresa que monta sites e e-commerce. Então ele está muito bem e é muito legal ver uma pessoa indo muito bem. No mais, todos os alunos têm se saído muito bem e a gente espera que eles realmente aproveitem o mercado patobranquense. Os novos empreendedores ainda contarão com a incubação e acompanhamento de seus empreendimentos por 90 dias através do NERJ. A gente sabe que tem muitas dificuldades que virão, com certeza, e o NERJ estará junto, dando uma tutoria de 90 dias para eles, fazendo esse acompanhamento e aconselhando eles. A solenidade de formatura contou com a presença de lideranças empresariais e políticas, entre elas o presidente da Associação Empresarial de Pato Branco, empresário Roberto Elias da Silva, e também do prefeito Robson Cantu. Também esteve presente o diretor nacional da Conage, Confederação Nacional dos Jovens Empresários, o empresário beltronense Caio Brito. Hoje, grandes problemas que ocasionam o fechamento das empresas são problemas por falta de gestão ou por desconhecerem as ferramentas de gestão das empresas. Não é a falta de dinheiro, e sim como você organizar o teu dinheiro, como você concilia a tua empresa, o teu caixa pessoal e consegue evoluir com isso. Então, a capacitação que a gente entrega é justamente tentando trabalhar em cima desses pilares de gestão das empresas. O programa Brasil Mais Empreendedor foi criado para capacitar jovens de 18 a 39 anos a abrirem seus próprios negócios de forma presencial e online. O propósito do projeto foi auxiliar pessoas que acreditam no empreendedorismo como uma oportunidade de gerar a renda própria, dando suporte a micro e pequenos empreendedores que enfrentam dificuldades para manter o seu empreendimento. O projeto Empato Branco coloca agora no mercado novos empreendedores. Entre os formandos, Gustavo Bergamaschi, que encontrou no treinamento a oportunidade de capacitação para os desafios do mercado dos novos empreendedores. Foi muito bacana, tivemos vários aprendizados ao longo do curso, né? É uma situação nova que a gente se depara, mas que esse curso piloto trouxe a nós muito conhecimento ao meio tempo, né? A metodologia Brasil Mais Empreendedor já foi aplicada em mais de 176 municípios brasileiros, gerando pequenos negócios que juntos já acumularam cerca de 61 milhões de reais de renda até janeiro do ano passado, impactando mais de 100 mil jovens como os formandos de Pato Branco. A metodologia Brasil Mais Empreendedor